E aí galera, voltamos aí, tá desanimada hoje meu amor, por causa do frio, será, tem que ficar animada, estamos indo para casa, aí, descansar as costas hoje, dormir numa cama grande hoje, beleza galera, são 10 horas e 37, já estamos quase chegando aqui, onde inicia o perímetro urbano de Ponta Grossa, são 10 horas e 37, hoje é dia 20 de maio de 2021, vou gravar ali, para mostrar como é que está, essas obras aqui dentro de Ponta Grossa, a galera que passa direto aí, passava, talvez muita gente nem saiba, né, que estão, que estão tendo essas obras bem, bem grandes aqui dentro do perímetro urbano de Ponta Grossa, aqui na BR-376, né, vai ficar muito bom ali. Ah, só, antes que eu me esqueça, eu tinha falado no vídeo anterior que a quilometragem estava diminuindo, né, mentira, errei, equívoco, na verdade ela vai aumentando, lá da onde a gente gravou outro vídeo, falei, ah, daqui para, nesse sentido a quilometragem vai diminuindo, não, a quilometragem estava aumentando aí, beleza? Então, beleza, está corrigindo o erro de informação aí, aqui vai ter um, aqui vai ser feito um viaduto aqui, ó, eu acredito, né, quem quer ir para Guarapuá, Fausto do Iguaçu, para Cascavel tem que pegar aqui, ó, fazer esse retorno aqui, e às vezes quem está vindo dali, quer ir sentido, BR-373 ali, se não me engano, quer ir sentido, pegar a 376 sentido norte, tem que atravessar a pista ali, é bem perigoso, né, e aí a o o o o Vamos lá. O Poço do Mel, o Poço do Mel, o Poço do Mel, o Poço do Mel, a gente parou lá. Qual era aquele lá? Dois. Aqui embaixo tem outro aí também. O Poço do Mel 2 é aqui. Lá era outro, acho que era o 3 ou era o 4 lá. Ficou legal pra caramba essa faixa aqui, essa pista aqui. Pegando só um pouquinho de frente aí, pra dar uma afetada na imagem. Tem bastante obras aqui. Um viaduto aqui na BR-373, Avenida Souza Naves. E aí vai ficar as pistas laterais, né? Do lado do viaduto aqui. Pra acesso local, né? Nossa, quanta obra. Tá? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.